Pergunte ao AAA de hoje, eu respondo a pergunta do Guilherme Cato, uma pergunta muito interessante, que ele fala o seguinte, além de acompanhar o AAA, como é que eu posso me abastecer de novidades, como é que eu posso fazer uma imersão no Vale do Silício, como é que eu faço contato com esses ecossistemas inovadores? Guilherme, para explicar um pouco sobre isso, eu vou separar em duas partes a minha resposta. A primeira parte é uma pequena história de quando eu fui visitar o Afresco, a última ceia lá em Milão, obra do Leonardo da Vinci, só que eu tinha lido pouco sobre a obra, e aí chegando lá eu resolvi pegar o Audio Guide, eu achava que eu sabia o suficiente para poder aproveitar a obra, fiquei fascinado com tudo aquilo, só que a hora que eu peguei o Audio Guide e fiz o tour de 30 minutos, tudo mudou, porque esse Audio Guide estava mostrando uma série de detalhes que eu seria absolutamente incapaz de perceber. Ele estava mostrando a disposição das pessoas na obra, como é que era o relacionamento, qual que era o contexto que o Da Vinci tinha pensado ao trazer tantas mensagens por trás daquela obra. Por que eu estou contando essa história? Porque visitar esses ambientes sem um insider, sem quem já tenha muito conhecimento, é a mesma coisa. Você vai ler um bocado de site, você vai ter uma série de informações, mas nunca é o suficiente, nunca é a mesma coisa você fazer um primeiro tour guiado. Então, especialmente se é a sua primeira visitação, é fundamental ter alguém que tenha mais experiência, justamente para que possa te apontar aquilo que você deve olhar. Então, fazer essas visitas, fazer essas reuniões de forma guiada, com o tamanho apropriado de grupo, é claro, faz toda a diferença. Então, é como ver uma obra de arte, é como visitar um museu. Se você não conhece aquele tipo de arte, vai ser uma curiosidade. Se você se preparar com antecedência ou tiver alguém que possa apontar, a experiência vai ser radicalmente diferente. Minha segunda observação é a seguinte, esses ambientes são ambientes de trabalho. Muitos brasileiros confundem isso e acham que é a Disneylândia. Por que eu falo isso? Muitos brasileiros tentam visitar as empresas e aí entendem que elas não têm visitação. É óbvio que não. Esses escritórios são tomados por gente com metas extremamente agressivas. Elas estão lá para trabalhar, não para ser guia turístico. E a única forma de visitar essas empresas é através de relacionamento. E é aí que também muita gente erra, porque não entende que relacionamento é moldado com o tempo e você tem que levar alguma coisa em troca. Então, a primeira parte da preparação é criar relacionamento. Segundo, entender que essa visita você tem que estar levando alguma coisa. Eu sempre faço analogia que é como se você visitasse a casa de uma pessoa, você tem que levar um presente. Ou seja, tem que ter algum ramo de negócio em comum. A não ser, mais uma vez, que você esteja dentro de uma missão e se beneficiando no networking do relacionamento de um terceiro, que ele também vai estar fazendo uma troca para poder te levar lá. Então, entender que esse é um ambiente de trocas, é um ambiente onde o follow-up é importante, onde ter educação, onde ter pontualidade é uma coisa fundamental. É nisso que muitos brasileiros, infelizmente, erram ao visitar esses ecossistemas. Mas eu vou expandir um pouco a minha resposta, mais do que falar sobre visitações, seja no Vale do Silício, seja em Toronto, onde tem muitas startups, seja em Israel, seja na China. O que eu queria falar é que, para você se manter atualizado, além do AAA, que é um conteúdo que você recebe, e aqui a gente tem esse canal de diálogo através do AAA, é super importante você ter uma rede de relacionamento de pessoas instigadas, porque é impossível sozinho você descobrir tudo o que está acontecendo. Então, se conectar com outras comunidades e outros grupos, que não sejam só de memes, é o melhor caminho para que você possa se atualizar em relação a esses temas. Obrigado.